Então, é isso aí. Eu fiz preenchimento das olheiras. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina. Atualmente eu tô cursando o sexto ano da faculdade. Sim, já estão no sexto ano, é isso mesmo. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com preenchimento. O único preenchimento que eu fiz até hoje, realmente, foi preencher aqui a região dos olhos. E eu já vou contar pra vocês, eu vou colocar assim um antes e depois aqui pra vocês verem. Mas primeiro eu vou contar um pouco como tudo aconteceu. Há muito tempo atrás, acho que isso já faz, sei lá, alguns anos, eu vi, eu tava assistindo os stories da Ana Cardoso, e eu vi que ela preencheu as olheiras. E o que acontece? Eu tenho olheira desde criança, porque a olheira, dependendo da pessoa, pode ser um sinal alérgico. A olheira também é um dos sinais que indicam alergia. Então a minha olheira era uma olheira muito alérgica. Por mais que eu dormisse bem, sempre ficava aquele vinco aqui na região dos olhos. Que vocês podem ver aqui, bem maquiadinha, não tenho olheira nenhuma mais agora. E aí, eu já falava sobre isso com a minha mãe há bastante tempo, mas a minha mãe falava, não, não vai fazer? Porque ela achava muito desnecessário, né? Até que um dia, eu gravei um vídeo de maquiagem, e uma pessoa falou que a minha maquiagem ficou extremamente mal finalizada, porque eu não disfarcei as minhas olheiras. Só que não tem como você disfarçar um buraco no seu rosto. E aí, eu mostrei aquilo pra minha mãe, eu falei, viu mãe? Tem um buraco no meu rosto. E aquilo realmente me incomodava, porque realmente me dava um aspecto de uma pessoa cansada. Eu fazia, fazia maquiagem, passava, passava coisa, e aquela olheira tava sempre lá e tal. E aí, eu acabei fazendo o Botox. E nesse processo do Botox, Conversei com a minha dermato e convenci a minha mãe a me dar de presente o preenchimento. Bom, eu fiz o preenchimento em setembro de 2019, estamos em janeiro de 2020, e o resultado continua perfeito. Agora eu vou falar um pouco mais sobre como foi o procedimento, quais foram as instruções que a minha dermato me deu, eu também conversei com ela pra fazer esse vídeo. Então, ela me deu vários direcionamentos e várias coisas sobre as quais ela considerava importante eu conversar com vocês. Eu selecionei algumas e vou mencionar aqui. Bom, a primeira coisa é que existem diversas marcas e diversos tipos de preenchimento. A maioria, acho que todos eles são feitos de ácido hialurônico, né? Acho, não tenho certeza. Todos eles são feitos de ácido hialurônico. E cada marca tem a sua especificidade, dentro de cada marca existem vários tipos de viscosidade que definem. Como que você vai saber qual ácido hialurônico vai ser usado em você? O profissional tem que ser bem capacitado, e aí ele vai ver a localização, o seu tipo de pele, principalmente. Esses dois aspectos pra definir qual vai ser a viscosidade do ácido hialurônico que vai ser usado. E aí, pra aplicação do ácido hialurônico, é feito assim, um anestésico, é passado um anestésico, e aí é feito um frio com uma agulha normal, e depois é feita a aplicação com uma agulha romba. O que é uma agulha romba? É uma agulha que não tem ponta. Ela é tipo um canudinho bem pequenininho, e aí a pessoa vai moldando e preenchendo onde ela quer. E tem que ser assim, porque tem o risco de você atingir um vaso sanguíneo. E se um vaso sanguíneo é atingido e for injetado ácido hialurônico no vaso sanguíneo, pode fazer embolia e ou necrose. Então, é muito importante você fazer com um profissional que esteja capacitado pra reverter essas situações. Aí vai a importância de fazer com o médico, gente. Sem assim, né, mas tô falando a realidade. Pode acontecer. Então, se você tá na chuva, você tá pra se molhar. Exatamente essa frase. Pode acontecer sim, então tem que ter muito cuidado, tem que ser uma pessoa experiente que saiba o que tá fazendo. E também se acontecer, né, pra que uma pessoa saiba o que fazer, se tudo isso acontecer. Porque pode acontecer com qualquer um. Aí, assim, vou contar agora um pouco o que aconteceu comigo, né. Eu fui lá, passei o anestésico e tal. Aí, a doutora começou. Ah, tá, daí ela aplicava. Aí ela, tudo bem, tudo bem, tudo bem, Julia, tá tudo bem. Ela ia aplicando um pouquinho e perguntando se eu tava bem. Tudo bem, Julia, tudo bem. E eu lá, assim, olhando pra cima. Tudo bem, tudo bem, tá tudo ótimo. Aí, daqui a pouco, ela mudou a posição. E aquilo começou a me dar uma agonia, gente. Uma agonia muito grande, um absurdo, assim. Mas eu falei, não, mas tá tudo bem. Daqui a pouco, eu comecei a passar mal. Juro pra vocês que eu passei mal. No Botox, eu não senti nada. Mas no preenchimento, eu fiquei, tipo, meu Deus, por que que eu decidi fazer isso? Por quê? Porque aí... Eu tive que deitar, botar meus pés pra cima, gente. Eu suei frio. Eu ia desmaiar real, oficial. Sério mesmo. Eu ia desmaiar mesmo, mesmo, mesmo. E aí, eu melhorei. Daí, eu falei, ah tá, pode continuar. Daí, continuou, terminou. Gente, sério. Eu passei mal. Mas, tipo, não era dor. Eu não tava sentindo dor. Eu tava sentindo uma agonia. Então, eu acho que era muito por causa da localização do preenchimento. E também, porque ela me explicou. Ela não podia chegar muito pra cá, porque aqui fica muito perto do canal lacrimal, né? E aí, podia dar algum problema. Mas, enfim. Passou, foi super tranquila. Eu faria de novo. Então, os cuidados dos pós, né? Você pode massagear até pra, tipo, ele vai assentando, assim, o preenchimento depois que você faz. Gelo, pra não ficar com o hematoma. Eu fiquei um pouquinho, mas que essa região é muito sensível. E proteção, hidratação e proteção solar. Pra que que pode ser utilizado o preenchimento, né? Ele pode ser utilizado pro bigode chinês, pra área de olheiras. Pode ser utilizado pra lábio, pra essa região aqui, pra você deixar ela mais cheinha, assim, na bochechinha. Pode ser usado pra preencher cicatrizes mais profundas também. Então, ele tem várias, várias aplicações. Mas tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Porque se der alguma coisa errada, essas duas coisas erradas que acontecem, podem acontecer, são muito sérias. Eu vou deixar o meu antes e depois aqui no final do vídeo pra vocês analisarem bem. Foi bem, assim, tipo, notável pra mim. Muita gente nem percebeu. Mas, eu vou colocar o antes e depois e vocês vão ver. Inclusive, nos primeiros dias, quando subiu, assim, a pele aqui, eu tinha até uma manchinha da onde era o vinco. Daí, ficava só aquela manchinha, assim, né? Depois, já saiu, já tá tudo certo, já tá tudo lindo e eu tô amando. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo. Eu vou deixar também aqui embaixo o canal da minha dermatologista, da Clínica Dela. Vou deixar o Instagram e também o contato, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho